o pessoal aqui no estado do espírito santo possui muitas igrejas antigas que foram construídas aqui a gente vai gravar mais algumas coisas aqui de 1580 e essa igreja aqui ela começou a ser construída em 1779 porém não foi terminada a obra porque um incêndio destruiu a igreja vou mostrar também que lá no fundo da rua lá dá para ver tem a nova capela que foi construída posteriormente com o mesmo nome dessa aqui aqui tem a plaquinha ruínas igreja nossa senhora da conceição e aqui o pessoal reclama que é um patrimônio histórico e ele não é cuidado ele é tombado e não é cuidado aqui tinha historinha da igreja e está apagada nem dá para ler o que está escrito aqui depois eu vou copiar lá no site vou colocar a história do local ela foi construída com pedras e argamassa pedras feita de argila conchas trituradas e óleo de baleia com exceção da igreja que eu gravei ontem uma jesuíta lá em alagoinhas na baía que foi a única que foi utilizada sangue de boi sempre era utilizado óleo de baleia então até me surpreendi aqui era muito comum esses buracos aqui ó o pessoal sempre tem que tem ouro escondido acabam cavocando e isso contribui ó onde o pessoal vê que tem esses buracos ó pessoal acaba cavocando para ver o que tinha escondido dentro e isso também contribui para que as estruturas antigas venham abaixo e como eu falei ó que tal os dá para ver os pedacinhos de conchas isso a gente sempre vê e tá bem fraca essa argamassa aqui tá bem fraquinho então olha lá o arco muito legal hoje não tem sol infelizmente tá chovendo aqui no espírito santo oi e ali a parte que ficava o sino gente muito legal esse lugar muito show eu ver onde entra ali na ver se eu consigo entrar na parte interna do sino não é por aqui bastante pedras aqui tá desabando lá tem os desenhos foi feito todo um trabalhado como eu sempre falo bem espessa ó mais largo aqui e aqui o meu braço e aqui ficaria o sino olha só como essa obra nunca foi terminada acredito que não chegou a ter sino aqui e aqui que eu falei pessoal cavoca faz buraco ali tem as sustentações de madeira lá em cima tá caindo e é isso que faz com que tudo venha abaixo pessoal olha que lindo isso aqui e daqui antes era possível ver o mar hoje não é mais possível ver o mar aqui o mar aqui atrás ela era uma capela pequena até mesmo para a época né não tinha porque fazer capelas grandes porque elas eram feitas em povoados pequenos aqui a parte de fora da capela e vejam aqui como as pedras foram colocadas olha muito legal elas foram empilhadas eu nunca tinha visto sempre é bem retinho e aqui foi utilizado a parede está reta mas as pedras eram arredondadas olha só que show esse lugar é muito top eu vou sair aqui que eu sei que o pessoal gosta que eu mostre tudo então vamos aqui mostrar ó tem nada o arco aqui a capela esse lugar é muito bonito essa praia é linda aqui e olha quanta coisa já foi retirada daqui isso aqui é perigo perigoso desabar aqui ó já tem eu dá para ver o outro lado e aquilo que eu falei o pessoal vai tirando e com isso começa o prédio a ruir e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí